Nas ruas, não é difícil encontrar pessoas insatisfeitas com o serviço de telefonia móvel. O que está acontecendo é os pacotes que a gente compra e rapidinho some os créditos, o pacote é cancelado, aí tem que renovar novamente. Ele bota o plano de 21 centavos e sempre cai. Se a conversa chica um pouco, aí cai e você tem que ligar de novo. É mais 21. O taxista Marcos Portelas chegou a trocar de operadora na tentativa de ter menos problemas, mas ele foi surpreendido por descontos nos créditos. Fica enviando mensagens dizendo que a gente gastou tanto para participar de um sorteio, que não sei que sorteio é esse, de um carro, e esse carro nunca aparece. E eu já fui até a Anatel para poder denunciar isso aí, até que enfim, depois que eu fui a Anatel, foi que tiraram esse negócio do meu telefone. Muita gente já passou por situações complicadas por causa da falta de sinal na hora das ligações. Foi assim com o autônomo João Willems da Silva. A minha esposa estava no colégio do menino, a minha esposa está gestante, aí ela precisou ligar para mim, para mim ela não está assistindo bem e não teve como ligar. Ela teve que pedir para outra pessoa, próximo lá do colégio, para dar carona para ela para ir para casa. Os mesmos problemas se repetem quando se tenta acessar a internet. É uma tarefa difícil e às vezes até impossível. A perda de tempo, os transtornos e os prejuízos provocados por falhas no sistema de telefonia e de internet motivaram a criação da CPI da telefonia. As quatro operadoras que atuam no Piauí foram convocadas para prestarem esclarecimentos na próxima quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados querem saber quanto elas gastam com propaganda e quanto investem na expansão do serviço. A Comissão Parlamentar de Inquérito já visitou 15 municípios do Piauí, onde recebeu centenas de denúncias. Uma das situações mais críticas fica na cidade de Corrente, no sul do estado. Cerca de duas mil famílias podem perder o benefício do Bolsa Família porque não conseguem fazer o cadastramento pela internet. E aí Obrigado.